Olá, eu queria mostrar para vocês a corrida de vela de Saint-Tropez. Só tem barco a vela agora durante duas semanas. Staff, tu no tour. Aqui meu camarada que vai tocar comida nas ruas. Vamos fazer as ruas, vamos fazer um dinheiro, bastante dinheiro aqui. Vai ser muito bom. Olha só, igreja lá de Saint-Tropez. Está suando, seis horas. Vamos fazer o aperitivo no pub. Olha só, eu queria mostrar esses barcos para vocês. A beleza dessa coisa. Tem equipagem, tem gente em cima, mas do outro lado vai ter mais gente. Eles estão chegando. Que saíram durante toda a manhã, uma parte da tarde para fazer uma corrida. Montpulé, ça va? Vou mostrar para vocês. Olha, está cheio de gente, olha só. O mundo que tem. Olha só. Olha só esses barcos, gente. O tamanho desses barcos. De goelet, de quétio, de tudo. Là c'est la grande, grande cama. Là c'est la folie. E se eu, são as coisas mais lindas dos barcos, velas. Olha só. Olha só o tamanho. O tamanho desses barcos, gente. Olha só. Olha só. Onde vai. Onde vai subindo. Você viu? Tem mais essa Carol Furman fazendo mais uma exposição das artes dela. Olha só. Olha só. Mostra. Montre-te, Staff. Olha só. Staff. Vem no mon côté, s'il te plaît. Vou tentar filmar melhor, mas... Como a gente está andando, que eu não tenho estabilizador, vai ser difícil filmar andando. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Até o fim do porto. O fundo lá. Olha só o tamanho. Senequí. E esse bar, esse bar, é uma loucura. Ele fica cheio o dia inteiro. Senequí. Pode até comer. Um bar ou um restaurante. Desde 1887, aqui. Era um barzinho, né? Aqui tudo começou com Brigitte Bardot, né? Antigamente não tinha nada. Olha só. O pessoal, ó. Eu caí. Eu fiz cair minha... Minha... Meu material. Olha só. Sentiu? Olha só, gente. Vou mostrar um restaurante atípico. Onde colocaram areia da praia. Se chama lá Petite Plage. A pequinha praia. Pra você ter uma ideia. Olha só essas lâmpadas. Esses abajur, como é que são lindos. Olha só. A areia de praia. Todo dia o cara que tá limpando deve ser uma loucura. filtrar tudo isso aí. Tá entendendo? Sentiu o drama? Todo de madeira. Com pessoal bonitinho, hein? Aí, os barcos pra sair... Lá na Bahia. Pra dar uma volta, né? E aqui, uma tela. Você viu? O lugar se chama o céu. Você pode comer. Beber um copo lá na... Lá em cima. Imagina, né? Eu cantar com ela. Aí, nosso spot. Aqui, o pub. Aí, o... O sol fica atrás de nós. Aí, a gente consegue, nessa hora, poder tocar. Normalmente, a gente vem a nove horas da noite. Vamos fazer o aperitivo primeiro. Depois, a gente volta. A noite, sabe? O dono, ele não se importa. Eu passo duas vezes por dia. Quer dizer, a meio-dia, aperitivo de seis horas, sete horas. E a noite, a nove e meia, por ali. É um barujou a nove horas e demim, esse dia. Barujou a nove horas e demim. E aí, a gente tem esse lugarzinho pequenininho. Vou colocar minha caixa aqui. Yes. Olá, messieurs, dames. A gente está indo, tá? O pub.